E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing de uma coisinha que chegou pra mim hoje, né, rapaziada? Como vocês estão vendo aqui, essa caixa, né, cara, que já diz muita coisa sobre o produto, você já diz venda na hora o que que é, né, cara? Só que, é claro, você não é nenhum beijo, né, cara? Você viu no título aqui, hoje nós vamos fazer um unboxing de uma nova aquisição aqui pro canal, né, cara? Como vocês sabem, eu tava muito na expectativa disso chegar, porque esse microfonezinho aqui, que é o que eu usava até então, já não tá dando mais pro gasto, né, cara? Nem que ele tá dando pro gasto, a qualidade dele é muito boa, só que ele já tá com uns defeitos já no fio aqui, já tá dando uns chiados bem chatos no vídeo, né, cara? E já estamos precisando urgentemente de um microfone novo, né, cara? Só que aí, a Fifine entrou em contato comigo e me mandou esse microfone pra eu fazer um unboxing e trazer aqui pra vocês. E é claro, nesse vídeo, nós vamos testar tudo, cara, nós vamos testar a qualidade dele, eu vou mostrar pra vocês a beleza dele também, Porque ele esteticamente também é um microfone muito lindo, cara, vocês vão se impressionar ele também. Já vou avisando pra você que tá pensando em começar um canal no YouTube, essa é uma excelente dica pra você, né, cara? Eu vou disponibilizar aqui um link na descrição, se vocês comprarem ele direto aqui do Brasil, se vocês pesquisarem no Mercado Livre, o preço é um pouco salgado, né, cara? Só que pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão conseguir um desconto tremendo, cara, quase 40% de desconto nesse microfone, né, mano? Então fica ligado até o final que eu tenho certeza que assim que você ver a qualidade desse microfone, a beleza dele, o quanto ele é muito bom, você não vai pensar duas vezes em comprá-lo, né, rapaziada? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então vamos aqui, ó, vamos para unboxing, né, galera? Vamos para unboxing, eu vou mudar para a outra câmera, né, rapaziada? Pra ficar mais simples de eu mostrar pra vocês a caixa, porque aqui não tem como. Eu abro a caixa assim e fico mexendo nas coisas, porque assim não tem como mesmo, né, cara? Então, mano, vamos nessa. Bom, rapaziada, aqui está a caixa, né, pelo menos... Ela não veio assim, tá? Ela não veio assim do correio, ela veio toda embalada, com plástico bolha, também veio com uma folha por cima amarela e tal, para proteger mais a caixa. Só que essa folha eu tirei e tal, porque isso não tem muito interesse, mas basicamente ele vem nessa caixa. Essa não é a caixa do microfone, essa é uma caixa por cima, caixa do microfone é a que está por baixo, tá, rapaziada? Agora ele está manuseando com uma mão, vou ver se tem como, né, mano? Aqui, ó, dentro da caixa eu já abri, é claro, pra ver se estava tudo certo, porque vai que dá algum problema, tá ligado? Vem um tijolo aqui dentro, né, mano? Então eu tive que precaver, eu já abri, já vi se estava o microfone e tal, mas eu não mexi em nada, eu não tirei nada do lugar, beleza? Veio essa... esse aviso aqui dentro, né, cara? Diversas línguas e tudo mais, mas, mano, isso aqui... Isso aqui é o que menos importa, né, rapaziada? O que menos importa, o que a gente quer saber é do monstrão que está aqui dentro, né, cara? Vamos abrir aqui, mano. Não sei se eu vou conseguir tirar isso daqui de dentro só com uma mão, possivelmente não, né, cara? Então eu vou ter que fazer um mini corte aqui. Bom, voltamos, né, cara, o mini corte, que vocês acabaram de ver. Vai que está a caixa, Fifine, né, mano? Não ignorem isso também, que isso daqui foi minha mão suja, né, velho? Que acabou sujando a caixa, que é branca, muito bonita por sinal, né, velho? Aqui, ó, é assim que é o microfone, tá, rapaziada? Aqui tem o slogan da loja, né, Fifine, que é a marca. Vamos ver se aqui tem mais algumas especificações na parte de trás. Aqui temos o microfone, aqui temos... Eu vou mostrar pra vocês melhor quando eu tirar ele da caixa, mas temos o botão de liga e desliga, o botão de ganho e tudo mais, o de volume. Temos aqui também mais algumas especificações. E no geral é isso, né, rapaziada? No geral é isso, então vamos tentar tirar... Eu acho que isso daqui também não vai ter como fazer com a mão só, né, cara? Mano, eu sou muito inteligente, né, cara? Bom, voltando aqui novamente. Isso daqui é uma cobertura que vem por aqui, né, rapaziada? Que vem assim, tal, desembalado e tudo mais. Aí depois tem essa caixa aqui, ó, que é uma caixa toda branca, né, cara? Toda branca com o logo da Fifine aqui também, ó. Dá pra ver, não sei se tem como ver na câmera e tudo mais, mas quando reflete a luz do sol, ó, é prateado. Bem bonito, né, cara, esse detalhe. Agora, aqui eu acho que eu consigo tirar com a mão só, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo. Bom, vocês viram que foi meio difícil, né, cara? Só que só pra não fazer outro corte, foi assim mesmo, né? Só deixando claro que o que vocês estão ouvindo ainda é do meu outro microfone. Pra nós podermos comparar melhor a qualidade. Eu ainda não tô gravando nada com ele antes que vocês já tirem conclusões precipitadas, né, rapaziada? Esse é do meu antigo microfone. Temos aqui o manual, que tem as informações e tudo mais. Eu sei que também vocês não se importam com isso, né, cara? Porque eu acho que a maioria de vocês já sabe, mano, os VA, já sabe utilizar um bom microfone. Aqui temos essa cobertura aqui, né, rapaziada? Já com o formato aqui, de onde vem o microfone. Isso também tem pouco uso, né? Mas eu vou guardar tudo, né, cara? Como eu já guardo as caixas dos equipamentos que eu tenho. E vamos primeiramente por esse... Essa rosca aqui, que possivelmente é o que vai no pedestal, que prende o microfone no pedestal, talvez, né, cara? Ou talvez eu só esteja falando merda mesmo. Mas qualquer coisa eu já corrijo pro final do vídeo. Também vem essa caixinha aqui, ó. Que eu acho que possivelmente vem uns cabos, né, dentro. Deixa eu tirar... É, vem com fita adesiva aqui, só pra... Pra me ajudar um pouco mais, né, cara? Então eu vou ter que fazer mais um corte. Pronto, beleza. Só fiz o corte só pra conseguir tirar essa fita adesiva aqui mesmo, né, cara? Que é muito... Parece que tava com o lado Super Bonder, né, cara? Tive que fazer um pequeno esforço pra conseguir tirar. Agora deixa eu ver se eu consigo abrir essa caixa aqui, né, cara? Eu acho que possivelmente estão os cabos mesmo, porque aqui só tá o microfone, que já eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. E... Aqui, ó. Abrindo aqui essa caixa... É que realmente, ó. É o cabo, na verdade, o único cabo. E é bem simples a caixa, né? Vem com o cabo, que é o mais necessário, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo o cabo prateado, muito bonito. Se focar vai me ajudar mais, né, cara? Aqui, ó. Muito bonito, né, rapaziada? Vem também com essa proteção aqui, ó. De plástico na entrada USB. Temos também esse cabo. Eu não sei o nome dessa entrada, né, rapaziada? Mas ela não é tipo C, velho. Ela é uma entrada um pouco diferente. Mas eu não sei o nome, tá, rapaziada? Mas é uma entrada micro USB. Beleza. Aqui tá o cabo do microfone. E aqui está, enfim, o microfone, né, rapaziada? Aqui, ó. Mano, é muito bonito, né, cara? Porque eu tava percebendo também que ele é muito pesado, cara. Ele é muito pesado, mano. Olha isso aqui, ó. Ele não vai assim, beleza? Ele... Vocês deixam ele assim, ó. Vocês abaixam esse tripézinho e deixam ele assim, ó. Na mesa. É claro que ele também tem suporte pra pedestal e tal. Eu vou prender ele aqui no meu... Na meu... Na meu braço articulado. E temos essas funções aqui nele, ó. Temos esse botão, que é o botão de liga e desliga, né? Também temos esse aqui, de volume do fone. Se você canectar o fone aqui embaixo, temos essa entrada de fone. Você vai poder controlar o volume aqui, por essa manopula. Também temos a entrada de força, que vai no computador. E também temos esse buraquinho embaixo, que possivelmente é o que vai o pedestal, né, rapaziada? É o que vai o pedestal. Isso daqui, é claro, também deve soltar. Eu ainda não vi. Mas esse suportzinho também deve ser soltável, né? E aqui atrás temos o volume de ganho do microfone, possivelmente, né? Você deixa aqui no mais, no menos, pra tirar mais alto. Calma, não tô nem falando do microfone, cara. Não tô nem falando do microfone. Mas aqui temos os modos dele, que vocês podem ajustar, se vocês querem omnidirecional. Eu já vou explicar pra vocês já já todos esses modos, que são, na minha opinião, o principal destaque desse microfone. É claro que não é algo único, que outros microfones também têm essa função. Mas, na minha opinião, cara, isso daí é pra quem quer gravar um vídeo, qualquer tipo de vídeo, tá ligado? Isso já se torna o microfone totalmente... Esqueci a palavra agora, né, cara? Esqueci a palavra que eu tinha que usar. Mas é basicamente o microfone para todas as categorias de vídeo, né, cara? Se você quer gravar um podcast, porque essas opções aqui que vocês têm, mano, vocês conseguem basicamente utilizar todas as opções que vocês necessariamente iriam precisar para o microfone, né, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, quando eu mudar para o computador. Eu vou mostrar... Vou conectar ele agora no computador e aí sim nós vamos ver a qualidade desse grande microfone. Então já presta atenção no que você tá ouvindo agora, porque assim que eu mudar, eu já vou estar utilizando ele, né, rapaziada? Vocês já vão ver a qualidade dele e já vou explicar um pouco mais como é que ele funciona. Bom, pessoal, ótimo, vocês já estão ouvindo nesse exato momento, já vendo o FIFA NK690. Eu realmente já ouvi, eu não tô ouvindo nesse momento, né, cara? Mas eu ouvi e a qualidade dele é muito boa, tá ligado? Não tem nem comparação com esse outro microfone que eu tenho. E esse microfone que eu tenho, ele é um microfone condensador, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um microfone condensador, então eu tenho que falar muito perto da boca, muito perto, porque senão ele não consegue captar o áudio. E se eu gravar muito longe, ele vai pegar todos os chiados que tem no ambiente. E também ele precisa dessa espuminha, né, cara? Essa espuminha pega todos os sons de P, de F, tá ligado? Aquele som de puf, puf, quando você tá falando, rapidamente. E, pelo que eu vi, esse não vem espuminha. Bom, Maré, mas tu quer dizer que vai ficar com aquele áudio ruim sem espuma? Não. Pelo que eu vi, ele não precisa dessa espuma, tá ligado? Então ele já tem um sensor que já consegue, sim, capturar todos esses sons de P, de B, de F, que podem sim atrapalhar a experiência do teu telespectador, tá ligado? Esse daqui, no caso, precisa de espuma, eu preciso falar bem perto da boca. Esse daqui não precisa falar bem perto da boca, porque ele não é um microfone condensador, no caso, é todos os microfones condensadores que precisam. Então deixa eu mostrar pra vocês, é claro, que ele tem uma qualidade melhor quando tá mais perto da boca, isso é óbvio, né, rapaziada? Mas quando eu também distancia um pouco mais, ele também tem uma qualidade boa, né, cara? Isso, pelo menos, é o que eu acho, é que eu não tô utilizando, não tô ouvindo o que eu tô falando, né, cara? Podem perceber aqui, rapaziada. Aqui, ó. Que assim que você liga, acende essa luz verde, tá ligado? Acende essa luz verde que ele já tá funcionando. Eu só conectei no meu computador e ele já apareceu aqui pra mim tá utilizando, então eu não tive trabalho nenhum quanto a isso, né, cara? Agora sim vai dar pra nós vermos melhor todas as opções desse microfone, né, cara? Bom, eu vou... Eu vou ver aqui novamente no manual que eu acabei de ver, mas acabei esquecendo, né, cara? Porque é difícil, é difícil, mano. Aqui, ó, tem esse botão aqui, que é o botão de ligar e desligar o microfone, de mutar e desmutar. Por exemplo, ó, tô falando aqui agora, eu vou apertar ele, você tá fazendo uma live, isso é excelente pra quem tá fazendo live, tá ligado? Tá fazendo uma live, aí chega a mãe gritando lá, que nem louca, pedindo pra ele jogar o lixo lá na rua. Aí, claro que não precisa pegar isso tudo na sua live, porque isso não é um conteúdo bacana pros seus espectadores assistirem, né? Porque é tão simples, gente, você vem... Ó, voltou a ficar verde e voltou a gravar, tá ligado? Voltou a gravar, então, mano, sem estresse. Tem esse botão aqui de volume do fone, que eu não tô utilizando no momento, então não vou poder testar com vocês. Temos esse daqui, que é o de funções, que eu vou apresentar pra vocês também, que é sensacional. E esse de ganho aqui também, que eu deixei no máximo, ficou totalmente estourado, deixei no meio, na verdade. Agora eu botei no mínimo e tá capturando perfeitamente, né, rapaziada? Agora vamos para o melhor. Vamos para o melhor. Pô, toda vez que eu pego isso daqui, abre e se abre tudo, né, cara? São coisas que eu não vou ler, sim, admito, mas tudo bem, né, cara? O que vocês estão ouvindo agora se chama bidirecional, né, rapaziada? O esquema que vocês estão ouvindo agora, que eu altero todas as funções aqui, o bidirecional, o que ele é, Manoelba? Ele basicamente captura o que eu tô falando na frente do microfone e atrás. Isso é excelente pra quando você tá fazendo uma entrevista e não tem dois microfones. Aí, é claro, obviamente, vai capturar o seu som, não precisa ficar perto da boca, pode deixar aqui, ó, vai capturar o seu som e da pessoa que você tá entrevistando, ou conversando, ou qualquer coisa, um podcast, por exemplo, e da pessoa que você tá entrevistando. Consequentemente, os sons que vêm nas laterais não serão capturados. É claro, podem ser capturados, mas não será o foco da gravação. Então, o foco vai ser aqui na parte da frente e na parte de trás. Se tiver um cachorro latindo na rua ou o carro do ovo passando, não vai pegar no seu microfone, né, rapaziada? Outra função que nós temos é a opção cardioide, que eu vou mandar aqui pra mostrar pra vocês também. Essa função aqui, eu tenho certeza que é a que eu mais vou usar. O que ele é, Manoelba? Basicamente, ele só captura o que vem da frente, né, cara? E pros vídeos que eu gravo é o que eu mais utilizo. E é claro que esse microfone vai ser útil pra quando eu quiser gravar outra coisa, quiser fazer uma live com um amigo meu, quiser gravar um vídeo de zoeira, tá ligado? Mas pelos vídeos que eu gravo, da minha qualidade de vídeo que eu gravo, esse vai ser o que eu mais vou utilizar. Que é o que grava somente o que vem da frente, né, rapaziada? O que vem na lateral, ele não captura. Na parte de trás também não pega. Só pega realmente o que vem da frente do microfone. Então, isso é fenomenal pra quem grava vídeo sozinho, pra quem faz live. Eu acho que essa é a mais utilizável por todos, né, rapaziada? E é claro que será por mim também. Fora essa também, temos a chamada Omidirecional. Deixa eu mudar aqui pra mostrar pra vocês. A Omidirecional, ela captura basicamente todos os lados do microfone. Então, basicamente, ela captura tudo que vem ao redor, tá ligado? Ó, podem ver que eu tô girando o microfone. Eu não sei se tem perda ou ganho de áudio, se um lado, ou na parte da frente ou na parte de trás, fica melhor. Mas, possivelmente, isso não acontece, né, rapaziada? Mas podem ver que, basicamente, essa função captura todos os lados do microfone. Então, isso é excelente pra quando você grava vídeo com muitas pessoas ao redor. Então, ele vai capturar o que vem da frente, vai capturar o que vem da lateral, da outra lateral esquerda e também da parte de trás. Então, isso também é bem bacana pra quando você grava vídeo com muitas pessoas. Agora, essa última, que eu acho que é a mais difícil de entender como é que ela funciona, né, rapaziada? Mas, basicamente, eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabem, se não vêm, já sabem como é que é, como é que funciona vídeos de ASMR, né, rapaziada? Agora, pra esse estilo que eu vou gravar agora pra vocês, eu peço que você pegue o seu fone pra conseguir falar pra mim se realmente funciona ou não funciona. Vou ver na edição, né, rapaziada? Espero não ficar falando aqui de besta. Pronto, mudei. Aparentemente, ele é aquele estilo de microfone que grava, vamos dizer que estéreo, é o nome dessa função, é claro. É estéreo. Então, basicamente, ele captura essa lateral aqui do microfone e no decorrer que eu falo, vamos supor, eu tô falando da lateral direita do microfone. Você tá ouvindo no seu fone direito, tá ligado? E quando eu gravo do esquerdo, você tá ouvindo no seu fone esquerdo. Isso é excelente pra quem grava vídeos no estilo ASMR, que fica fazendo esses barulhinhos, tá ligado? Fica passando aqui o dedo, fica fazendo aquele som satisfatório. Pra algumas pessoas é satisfatório, eu sinceramente não acho, então essa opção aqui não vai ser nem um pouco utilizável pra mim, mas pra quem grava vídeo nesse estilo, eu tenho certeza que vai curtir bastante. Agora, vamos voltar pra cardioide, que é a que... Pronto, cardioide, essa função que eu vou utilizar, já vou deixar aqui, a não ser que eu precise utilizar alguma outro dia, mas, basicamente, eu curti pra caramba a qualidade desse microfone. Eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou, se você curtiu ele, se você aprovou, não aprovou. Lembrando, se você quiser comprar ele, vai aqui no primeiro link na descrição, que é um link muito mais barato do que você comprar direto pelo Brasil, cara. Você comprar ele direto pelo Brasil, no Mercado Livre, em qualquer outra loja, ele vai sair quase o dobro do preço, tá ligado? Então, entra aqui por esse link na descrição, compra ele, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ele vai demorar um... Eu não sei quanto tempo ele demorou, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui pra eu falar pra vocês. Bom, eu comprei ele no dia 31 de julho, rapaziada. Eu comprei ele no dia 31 de julho, tô gravando o vídeo no dia 17 de agosto, então demorou 18 dias pra chegar. Lembrando, bom, mas que demora é porque ele veio direto da China, rapaziada. Eu comprei ele da China, ele chegou... Na verdade, ele chegou, eu diria pra vocês, que em uma semana, que ele chegou aqui no Brasil. Só que tem aqui todo aquele processo de ele passar na alfândega, pra ver se ele vai ser taxado ou não. Ele não foi taxado, apesar dele ser bem pesado, ele não foi taxado. Um amigo meu também comprou ele e ele não foi taxado, então a chance de você ser taxado é muito pequena, né, cara? Então, realmente, vale muito a pena você garantir esse microfone. Pra mim, demorou 18 dias pra chegar, pra você pode ser mais rápido. Pro meu amigo, que ele mora lá na Bahia, por exemplo, demorou 21 dias pra ele. Então, pra cada pessoa vai variar o tempo, tá ligado? Pode chegar mais rápido, pode chegar... Tem gente que recebe compras do AliExpress em menos de duas semanas, tá ligado? Então, vai variar de caso pra caso, né, rapaziada? Mas eu recomendo muito você comprar esse microfone. Agora, esse vai ser o microfone que eu vou utilizar em todos os vídeos aqui do canal. Essa vai ser a qualidade dos vídeos, porque esse daqui eu já vou enterrar, né, mano? Esse microfone foi guerreiro, ficou mais de um ano ao meu lado, mas agora já deu pra ele, né, rapaziada? Já deu pra ele. Agora, esse será o novo microfone do canal. Espero que vocês tenham curtido, né, cara? Então, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal, compra o microfone, se você realmente curtiu a qualidade dele. Fiz esse unboxing, um unboxing que eu não fazia muito tempo, né, cara, no canal. Sempre que eu comprava, antes, equipamentos eu trazia aqui pro canal e tudo mais. E eu espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo, né, cara? Então, lembrando, clica no gostei, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Então, é isso aí. É nóis e falou!